Distribuição de royalties pela exploração de petróleo e gás natural depende da origem do produto. O entendimento é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. As empresas de petróleo e gás natural pagam à União uma compensação financeira pela exploração de matéria-prima, os chamados royalties. A Lei nº 9.478, de 1997, dispõe sobre a política energética nacional. O artigo 21 determina que todos os direitos de exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluídos em território nacional, nele compreendidos a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, pertencem à União, cabendo sua administração, a ANP, ressalvadas as competências de outros órgãos e entidades expressamente estabelecidas em lei. A lei também determina a divisão do valor arrecadado com os royalties entre estados e municípios, e foi citada na primeira turma do STJ em julgamento de um recurso especial envolvendo a cidade de Bilac, em São Paulo. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou o pagamento ao município pela instalação de uma estação terrestre de transferência de gás natural de origem boliviana. Para o TRF, a compensação financeira independeria do local da procedência do gás. A Agência Nacional de Petróleo, a ANP, recorreu ao STJ por considerar o pagamento indevido, pois, no caso, o gás natural não é bem da União, mas da Bolívia. O relator na primeira turma, ministro Paulo Sérgio Domingues, ressaltou o precedente da turma no sentido de que os municípios que movimentam gás natural ou petróleo de origem terrestre não fazem jus aos royalties da lavra marítima quando não realizam diretamente essa exploração. Durante o julgamento, o relator também apontou que a exploração fora do território nacional não é fato gerador de royalties para o país, ou seja, não há valores de repasse provenientes da produção petrolífera no exterior, quem seja a pretensão de municípios brasileiros de recebimento de royalties. Os demais ministros seguiram o voto do relator e a turma reformou o acórdão do TRF, reafirmando a jurisprudência do STJ de que a distribuição de royalties pela exploração de petróleo e de gás natural depende da origem do produto.